A terceira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Eita, catira de Chico! Como eu pude esquecer o amor que eu te dei Vai, 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 vai! De vão lá, mas se dão lá Alô, professor Tomás! Ouve forte o Maranhão! Professor Tomás! Ouve forte o Maranhão! Viu, viu, viu! Viu, viu! Primeiro, Ronaldão Bora, Brasil, vamos lá, Brasil Se isso não for brega, eu vou morrer brega Meu amigo, estúdio que ficou pancada É sucesso o novo Botequim para todo o Brasil, meu querido Pingelão Eu vou sair daqui, vir aqui onde você está Não, fica aqui Para nós chamar ele Fica aqui para a gente chamar ele agora Chamar aqui o nosso parceiro Quem é? Diretamente Parcerando aqui da turba do Botequim Diretamente A partir de hoje, ele é meu amigo das antigas E a história desse programa começou em 1995 Em 1995, começou na TV Timor Depois TV Meio Norte E agora TV Meio Rede Meio de Comunicação E o meu amigo Pá do Araújo Vamos aplaudir Para receber aqui o chapéu do Botequim Aí, 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 alô Meu amigo, meu parceiro das antigas Grande, grande Ronaldo Ronaldo é fenômeno Ronaldo, você é um fenômeno da comunicação do Piauí para todo o Brasil Zé Pinguello, Zé Pinguello é o fenômeno da comédia Cara, você não sabe que hoje é a realização de um sonho Alô, Marquinhos, Montorio, meu diretor Alô, Marquinhos Sonho realizado, rapaz Bote o time do Botequim Aí, Romário Bote o chapéu, rapaz Rapaz, mesmo Tá comigo ou tá com medo? Tinha uma ameaçada Ah, tô aí Sua ameaçada lá de Piauí E água na cabaça, rapaz Ela me chifrou com um cara de Fortaleza Aí, depois dessa, aí, eu descobri que eu tenho o seu cono prevenido O senhor pegou chifre Peguei Você não pegou, não? Peguei O senhor pegou chifre Peguei Você não pegou, não? Peguei, mas faz tempo Zé Pinguello aí Também Zé Pinguello aí já perdeu a conta Você pegou chifre? Já, claro Já pegou Já pegou Todo mundo já pegou Quando prevenido é aquele que liga pra mulher Tô saindo aqui da TV Se o pé de pano tiver aí, manda ele embora Manda ele cascar fora Fazendo Ou então assiste o Botequim agora com o pé de pano Fazendo a festa Olha, se lá na Renovada tem boi Aqui também tem Diretamente Mamãe tá me assistindo lá na Renovada Olha aí, mamãe Diretamente da Renovada para o mundo, mamãe Segundo o Paulo Brito, disse que eu vou longe, olha Vai longe Na última vez que ele disse que eu ia longe, eu fui até Timon Mas aqui no Botequim No Botequim aqui, todo mundo que chega aqui vai longe Vai longe, vai É a história, não tem jeito Quero fazer amizade com a Aline Olha, manda um abraço aqui E um boa tarde Agora o Botequim, novo horário Sempre a partir das 13 horas E esse horário é o horário da cervejinha É o horário do churrasco É o horário da cachaçinha É o horário de você preparar aquele peixe assado aí Na área de lazer, da piscina E a gente quer saber Você tá aí na área da piscina aí, da sua casa agora? Tá no barzinho? Aonde você estiver, faz um vídeo aí pra nós Manda aqui pra turma do Botequim Que a gente bota no ar Né isso? Bota aí na tela aí o Whatsapp Bota aí o Whatsapp do Botequim O Whatsapp mais estourado do Brasil Esse é o melhor programa de brega do mundo E agora aqui na TV Meio Alvivaço, tá aí o Whatsapp? Tá na tela? Tá aí? Manda aí o seu recadinho pra gente Manda aí o seu vídeo pra gente botar no ar Vamos de música, vamos de bregão Vamos de música, né? A registrar a presença aqui das nossas atrações Quem são aqui hoje? É, vamos aplaudir aqui o nosso querido Cícero Internacional Direto de Valença do Piauí Alô Valença Nesse momento o Botequim lá tá Tá fazendo eco Fazendo eco nesse momento lá em Valença do Piauí O nosso querido Bartos e o Galeno O filho do rei do brega Atração nacional aqui do nosso Botequim Quer saber se vai ter rodada de cachaça aqui Vai, mais tarde Então tá bom Vê se a diretoria liberar Liberar, rodar com a roda Mas dez rodadinhas tá bom de cachaça Tá, Marquinhos Olha, eu registrar também a presença do repórter Lucas de Padula Lucas Padula, né? Grande repórter Já já vai dar o aluno aí pra galera E a galera aqui marcante presença, né? Aquele abraço Seja bem-vindo Catirina, grande comediante Grande humorista, Catirina E os nossos maestros, né? O nosso querido Manelzinho do Esquema De volta aqui do nosso Botequim Aplaudem aí o Manelzinho do Esquema E o nosso querido César do Maranhão O negão apaixonado de Timon Vamos curtir uma sequência Eu quero pedir uma música Pra oferecer pra minha esposa Que tá assistindo lá em Piripiri Dona Eleni Ela tá lá Meu filho, Felipe, Padre e Luana Você é um conformado Manelzinho sabe? É o tipo da música Que eu vou oferecer pra minha mulher Faz aí uma sequência aqui Marquando a nota Vamos lá O nosso querido maestro do Botequim Vamos embora E a festa Tá no ar A festa do Brega da Seresta Agora é uma da tarde No sabadão Da Rede Meio Vamos embora Você é um conformado Conformado até demais Eu não suportaria Assim nessa casa O que ela me faz Você é um conformado Você é um conformado Você é um conformado Conformado até demais Por alguém que não queria Descer essa Maria Você é um conformado Mais ou menos assim Você é um conformado Bora, Manelzinho de Zota Essa aí é só pra Pra com mais de sarentar aí Vamos embora Sabe, Manelzinho de Zota Quanto tempo não te vejo Cada vez Você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce esta rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora Eu adoro nossos meus Vai Saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vai Saudade Viver Se troca A minha solidão Por ela Faz valer o meu viver Minha amiga senhorita Eu nunca pude me dizer Porque jamais me perguntou De onde venho E pra onde vou De onde venho O que importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tenho só Bom amigo Trago o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça No canto da serra Será nosso amigo Trago o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Doce migo senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Doce migo senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Doce migo senhorita Vem morar comigo Eu tive um amor O amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanto chifre Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E onde estou tão só Olha aí o bonezinho O nosso maestro do botequim O maior botequim do planeta É aqui na rede E-mail Pingelão Pingelão pode ficar aí Meu amigo Pádua Olha vamos chamar aqui ele O Bartôzinho Galeno Que é filho Filho do rei do brega O nosso querido Bartô Galeno Meu amigo parceirão Vamos aplaudir aí Vamos aplaudir aí Bartôzinho Galeno Valeu Bartôzinho Você é respeitado Você é respeitado Sou seu fã Sou seu fã E aí Bartôzinho Tudo bem? Só alegria Graças a Deus Trabalhando muito De volta aqui Ao nosso novo botequim Estive no primeiro Em novo horário E você lembra que Na estreia do botequim Aqui na TV Na TV Você Teve com a gente Aqui na estreia E agora Na estreia do novo botequim Em novo horário Estou em todas Pequente é pequente Pequente o Bartôzinho Tudo bem querido? Tudo bem Graças a Deus Na luta Trabalhando muito com o papai O papai está no Rio de Janeiro Mas próximo Final desse mês Estaremos juntos Fazendo show Na cidade de Santa Cruz Pernambuco Santa Cruz Santa Cruz da Renovada Dia 2 de maio Bartô Galeno e Bartôzinho Depois dia 31 de maio Na Paraíba E dia 8 de junho Na cidade de Mossoró Cidade Junina Maravilha Viajando aí o Brasil inteiro Com o Bartô Galeno Inclusive o seu pai Meu amigo Bartô Galeno Mandou um videozinho Para a gente Ah, mandou um video Para a gente Parabenizando aqui O novo botequim Direto do Rio de Janeiro Bota aí TV Meio Parabéns Pela produção Novo botequim Um abraço forte Ao nosso amigo Ronaldo Sá Zé Pinguelo E toda a produção Da TV Meio Sucesso Tamo juntos Maravilha Do Rio de Janeiro Rei do Branco É um prazer Satisfação A honra Você está prestigiando aqui É uma dedicação total Que você e seu pai Grande Bartô Tem a Rede Meio Carinho especial É E essa sinfonia Que é esse programa Com certeza É, e ele é pergente É o rei do brega, né rapaz Vamos cantar, né Vamos cantar bregão aqui Vamos lá Porque estamos no botequim Que é o maior programa O melhor programa E eu só quero dançar Com mulher bonita Que é do Brasil E do mundo Brasil todo o que, né E agora no horário do almoço Às 13 horas Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Botequim fazendo eco Vamos lá, Bartôzinho Chama Chama-se Espera, meu bem Esteve ausente Se ligar amanhã Te espero contente Meu consolo Meu tesouro Quero ver você Sem tolo Na minha vida Amanhecendo mais um dia Chuva trazendo muita alegria Nesse quarto sozinho Nesse quarto sozinho No momento Não importa com quem Não importa com quem Esteve ausente Se ligar amanhã Te espero contente Se ligar amanhã Te espero contente Meu consolo Meu consolo Meu tesouro Quero ver você Sem tolo Na minha vida É Não importa com quem Quero ver você Olha aí o Bartôzinho Galeno No maior botequim do Brasil Do mundo É aqui na TV meio Bartôzinho Galeno No super sábado No super sábado da TV Meio Agora em novo horário A partir das 13 horas Você que está almoçando aí com a família Agora nesse momento reunido Na sua casa, no sítio, na chácara, na fazenda Aonde você estiver No barzinho, na churrascaria Nos motéis da vida É isso aí E aquelas, aquelas amantes Que escutam o botequim lá com o fone de ouvido Curtindo agora Na sua caixinha de som Não tem pra ninguém Pingalão, vamos falar da cachaça mangueira Tem que ter cachaça mangueira Que é a cachaça oficial Aqui do nosso botequim Não é isso, pingalão? Isso, a cachaça oficial do nosso botequim Que você não tem a cachaça mangueira no seu comércio ainda A tradicional cachaça mangueira Do nosso estado É aqui, meu querido e amigo Aqui no nosso botequim, Ronaldão Maravilha Olha, e a fase é marcada pelo novo Posicionamento De marca mangueira É a cachaça aqui do botequim A gente sempre fala aqui A gente nem segue muito A questão lá do Né, do testemunhal Porque a gente já conhece Isso, a originalzinha A gente fala aqui Que é a cachaça oficial Né, do botequim Você que tá aí no Brasil Todo mundo querendo tomar Essa sua cachaça mangueira Aqui, meu amigo Aqui é qualidade, viu, Ronaldão? Maravilha Essa aqui é pra você Final de semana Com aquele churrasquinho Com a família Cachaça mangueira Você já sabe Sabor de Piauí, né, Ronaldão? Maravilha Cachaça mangueira É o sabor de Piauí Que conquistou o Brasil E o mundo É sucesso no Brasil E é sucesso também No exterior Então vamos lá Vamos conferir o VT agora? Mostra O VT tá pronto? Então chama aí Aperta o play Vai 60 anos Ela está cada vez mais jovem Presente nos momentos Mais felizes da vida da gente Na balada Ou na folia Um brinde à alegria Faça festa Exagere na diversão Mas aprecie com moderação Mangueira 60 anos Sabor de Piauí Se dirigir, não beba Maravilha Cachaça mangueira E pra melhorar Esse sabor sensacional Da cachaça mangueira Nada melhor do que a gente Curtir aí o Bartosinho Galeno Que tá lá com O meu amigo Pada Vamos lá Vai de Pada Não, é o seguinte Como aperitivo Como aperitivo Não tem pareia É mangueira Como aperitivo Vai devagar Aqui não conta Aqui não conta Tem copinho na mão aí Você tem copinho, né Tomar umazinha Sábadozinho Todo mundo em casa Curtindo Eu posso aproveitar E mandar alô Pro meu filho Gabriel Do Rio de Janeiro Tá do lado da minha mãe Do meu pai assistindo o programa Coisa maravilhosa Beijão, mãe, pai Epa Martãozinho Alô, Bartos Galeno Como é o nome do seu amigo Ah, o nosso empresário Professor Tomás Lá de Timon Tá aqui Alô, professor Tomás Forte abraço Aí todos lá de Timon O professor Tomás Tá doido pra tomar mais uma Tá doido pra tomar uma Lá é o mercadinho O pessoal tá lá no mercadinho Mercadinho do povo Lá em Timon E carroceiro bebida Eita, mas tem cor nessa hora Tem coisa Vamos lá, Bartosinho Mais uma, mais uma Canta mais uma aqui no nosso botequim É pra relembrar o meu pai Amor Você não sabe o quanto eu estou sofrendo Amor Na sua ausência a solidão me apavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque Você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou Enlouquecer É demais Pra mim Sozinho A solidão Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse Nesse momento Estar contigo Meu amor Nessa hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz do mundo Mas o destino A cada instante Me separa de você Desse jeito Eu sei que vou Enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão No toca-fita Do meu carro Uma canção Me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado Está vazio Você Tanta falta Me faz Pois cada dia Que passa Eu te amo Muito mais Pois cada dia Que passa Eu te amo Muito mais Encontrei No porta-luvas Um lencinho Que você esqueceu E no cantinho Bem guardado O seu nome Junto ao meu E no cantinho Bem guardado O seu nome Junto ao meu É isso aí Eu posso mudar uns avos? Pode sim vai Olha Lipiodfologia Doutora Alicia Cândido Doutor Pedro Muito obrigado Por ter me atendido aí Os dentinho estão zerados Lipiodfologia Que interessa Na долларов Maravilha É isso aí, aí tem outra lua aqui, rápida, rápida É a galera mandando mensagem E o Bartô Galeno, o Rei do Brega Tá lá no Rio de Janeiro, curtindo aí É isso aí, tá no Rio de Janeiro Curtindo aí numa boa, o sabadão Agora o super sábado Da Rede Meio de Comunicação Nazareno Esquina Vip, manda um abraço pra você Nazareno Esquina Vip Alô, meu amigo Nazareno, Nazareno Da nossa capital Terezina João Lacerda, filho do nosso saudoso A gente dá aula certa, assistindo lá em Recife Epa, Recife, Pernambuco Bartôzinho, você tá morando aonde? Aqui em Terezina Eu casei com a Piauiense, tô morando aqui em Terezina E lá onde você mora tem muito boi? Tem perto de Nazareno Tem bocado, viu? Lá no prédio Então, meu amigo, eita Lá no Rio de Janeiro tem boi, aqui também tem Olha, um abraço pro meu amigo Marquinhos Loyola E toda a família Loyola, viu, Zé Pinguela Pois é, tarde de aniversário, né, Martinho de semana Cheiro pra ele O Hildeblanc Paz, o Davi de Arapiraca O rapaz lá em Arapiraca, o Davi tá assistindo o programa Vou dar uma foto aí, ó É Davi? É Arapiraca, Davi Olha aí, todo mundo aí, hein, cumpadi? É o Brasil todo É o Brasil todo É, sentando a peia na concorrência, irmão Nós estamos disputando com o Luciano Huck agora, né? Com certeza Luciano Huck, essa galera aí Estamos na frente Não tem pra ninguém, não É uma audiência aí É Em primeiro lugar O Chiquinho tá na frente levantando poeira, né, cumpadi? Já faz tempo, já faz tempo Vamos agradecer aqui o Bartosinho Galeno Muito obrigado, meu irmão Daqui a pouquinho você volta Volto de novo Sabe quem tá assistindo a gente? Quem, compadre? Nosso diretor-presidente PG, Paulo Guimarães Olha aí Daqui a pouco a gente se encontra aí, hein, PG? Um abraço pro Urias também Um abraço pro Urias também Um abraço pro Urias também Um abraço pro Urias Forte abraço Saudade de você Olha-se lá na fazenda, lá do PG Tem muito bom E aqui também tem Aqui também tem Valeu, Martosinho Valeu Aplaude aí o nosso querido Martosinho Galeno Atração nacional aqui do nosso botequim Que eu queria chamar agora já Outra atração E essa atração agora é internacional Que é o nosso querido Cícero Internacional Vem pra cá Aplaude aí o homem O homem é sucesso É lá de Valença Piauí E aí, Cícero Boa tarde, querido Boa tarde Mais uma vez É um prazer Pela segunda vez Estar aqui no programa do botequim Quero avisar que Mais de 20 mil pessoas em Valença Tá assistindo o programa Porque a Valença tem quase 40 mil E a Valença inteira está assistindo o botequim E Porto Alegre também No estado do Ceará, Parambu Tem gente assistindo também E São Paulo e Curitiba também Todas essas pessoas Tem mais de 50 mil assistindo Eu cantar aqui no programa do botequim Vai cantar agora Vai cantar agora Eu quero ressaltar Que o Bartôzinho Eu já fiz vários shows com Bartô Galeno como contrabaixista No estado do Ceará, Parambu Tauá, Valença, Picos Já acompanhei vários shows com ele Como contrabaixista também Lá em Valença tem corno Tem Valença tem corno Valença tem corno E muito Aqui também tem Não falta não Essa história de ser famoso Como foi essa história de ser cantor Internacional Eu comecei a cantar no ano de 86 Já na época Em 86 Toquei várias bandas Mais de 20 bandas No estado do Ceará E aqui no estado do Piauí Acompanhando outras bandas Magistrais, Uma Geração Banda Maradona Fortaleza E quando foi na pandemia Alguém inventou essa história De ser ser internacional Porque eu cantava músicas internacionais Eu comecei como forró Mas comecei a adquirir outra técnica Eu toco contrabaixo Toco um pouco de teclado Estrumento de sopro E vários outros instrumentos Mas continuo como vocalista Há 37 anos Maravilha Aplaude aí o Cícero Internacional O homem que já fechou Até nos Estados Unidos É forte Em Los Angeles, Nova York É por isso que ele é internacional É o fone internacional Eu também participei com ele Com o beck vocal É igual o botequim É por isso que a gente fala aqui Que o botequim está em todo lugar Fazendo eco Vamos curtir aqui o Cícero Internacional Vamos lá DJ Aperta o play aí Vamos embora Olha aí Agradecendo minha família Na taboca do Fala Ferrado Que está todo mundo assistindo Meus pais, meus irmãos Valeu Agradecendo minha família Agradecendo minha família Agradecendo minha família Agradecendo minha família Que está todo mundo assistindo Que está todo mundo assistindo Carries Winds in the light My seed is glowing For you to cry If you know I see the night You are a feeling You grow my game So is, so is No Can't you see in my life For every reason I Goodbye Goodbye Carries Carries Windy before my friends Carries Carries Windy before my face Yeah! Sista Internacional, direto pro Botequim e pra todo o Brasil, gente. Minha sobrinha em Portugal tá vendo via internet, tá bom, gente? Can't you see in my life Carries Reverse and guide Good night Carries Carries And dreamy before my friend Carries 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 Windy before my friends Sleep Somewhere Carries Obrigado, gente Obrigado, gente Não vou deixar Ser parte Meu coração quer mais O que fazer com esse amor em mim Pra que ele rima por nunca mais Quem escreveu essa canção de amor Sentiu no peito a mesma dor Parece que foi feita pra nós dois Essas palavras que eu guardei Não avancei, goodbye Em qualquer parte é triste o adeus Pra que traduzir a solidão não vá embora Vamos ficar juntos Together em todos os segundos Nós somos como sol e lua Não diga goodbye Quem escreveu essa canção de amor Sentiu no peito a mesma dor Parece que foi feita pra nós dois Essas palavras que eu guardei Não avancei, goodbye Em qualquer parte é triste o adeus Pra que traduzir a solidão não vá embora Vamos ficar juntos Together em todos os segundos Nós somos como sol e lua Nós somos como sol e lua Não diga goodbye 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 Em qualquer parte é triste o adeus Pra que traduzir a solidão não vá embora Pra que traduzir a solidão não vá embora Vamos ficar juntos Vamos ficar juntos Together em todos os segundos Together em todos os segundos Nós somos como sol e lua Nós somos como sol e lua Nós somos como sol e lua Não diga goodbye Obrigado Isso é Botequim O estouro do Brasil Obrigado Hoje com Cícero Internacional É isso aí Aplaude aí Obrigado gente Todo mundo assistindo em Valência Obrigado a todas as pessoas Mais de 20 mil pessoas estão assistindo vocês aqui O Brasil inteiro ligado nesse momento aqui No nosso Botequim Através da TV e-mail O meu celular tá todo verdinho Todo verdinho aqui ó Todo, 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 todo verdinho Eu acredito que é o celular de todo mundo aqui no estúdio É verdade Todo tá, todo mundo aí chegando mensagens Pra todo mundo aqui de todo o Brasil É o novo Botequim, tá estourado Verdade, meu amigo Cícero Meu amigo Veloso e Valência, seu amigo, está assistindo também Ah, meu amigo Veloso lá de Valência Um abraço do Ronaldão, de toda a turma do Botequim E o Cícero Internacional volta já já Verdade Aplaude aí galera Vamos lá, Zé Pingelo Zé Pingelo e a nossa querida Aline A gata da vodka eslova Oh, mistura Aline Chama aí, aperta o play Mistura Aline, vai Mistura que eu gosto né Olha só, boa tarde Ronaldo, Zé Pado Boa tarde a todos do estúdio Boa tarde Brasil E olha que retorno triunfal esse do Botequim, não é mesmo? Depois de Semana Santa com cenário novo, novo programa E em rede nacional Gente, eu vou começar aqui dando um alô pro pessoal aqui que tá me pedindo né Que eu tenho muito carinho inclusive pra Beatriz e a Tia Socorro lá no Santo Antônio Um alô também pra Tia Chica e o Tio Bebé lá no Bebedouro em Nazária Pro Wagner e a sua mãe, Zé Finha Wagner e meu primo que estão assistindo a gente em Ameixas, Pernambuco Um beijo bem especial pra todos vocês Queria mandar também um alô pro seu Lampio Dantas e a Fátima Dantas, esposa dele que estão em Piracuruca E vamos falar aqui do interessante né A nossa vodka eslova mistura que eu gosto A melhor vodka do Brasil e sempre patrocinando os melhores shows Gente, são sim sabores deliciosos pra você tá aí Se deliciando, pra você tá degustando, tá fazendo o drink da sua preferência A vodka saborizada, a vodka fruits Ela tem um teor alcoólico de apenas 13,5% Enquanto a vodka tradicional tem um teor alcoólico de 37,5% Perfeita pra você tá fazendo os seus drinks, a sua caipirinha aí E ainda tá associando as vodkas saborizadas Pra dar aquela coloração diferente e aquele sabor especial, é claro A vodka fruits já vem no ponto de ser consumida, tá certo gente? É só colocar pra gelar e beber Que eu tenho certeza que você vai amar o sabor dela Nós temos também a vodka aqui em celular Que a gente chama de 470ml E pra você que tem o seu supermercado e o seu comércio E ainda não revende a vodka eslova Entra em contato com o seu Lampio Dantas Para fazer o pedido com ele no DDD 869-9988-2827 E 999-609050 Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Catuaba Guaracim Que antes era um coquetel, uma bebida mista E hoje passou a ser um vinho tinto Feito de uvas selecionadas Uvas lá do Vale São Francisco em Petrolina Pernambuco Somente uvas selecionadas A Catuaba aí tem vários efeitos Tem antioxidante, antimicrobiano, antibacteriano Melhor autônus muscular E além é claro de ser afrodisíaca Como todo mundo já deve imaginar Então todas essas coisas aí Todas essas qualidades estão contidas na Catuaba Tá certo? Delícia pra você beber Pra você se deliciar no final de semana também Sempre com moderação Tá certo? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fica comigo E de onde vem Legenda Adriana Zanotto 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 E quando a noite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto